Muito linda, não? Seu nome, Emily Pellegrini, tem 23 anos e já acumulou 123 mil seguidores no Instagram em apenas 4 meses, gerando uma receita de 10 mil dólares vendendo conteúdo erótico online. Emily também tem chamado a atenção de atletas famosos e milionários. Mas o que chama mais atenção é o fato de que Emily não existe fisicamente. Isso mesmo, Emily é uma inteligência artificial. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o desenvolvedor explicou Perguntei ao chat GPT quais são os atributos ideais da mulher comum e ela me disse cabelos castanhos compridos e pernas longas. Então a criei exatamente como ela sugeriu. O objetivo era torná-la bonita e atraente. Eu queria mantê-la o mais real possível. O desenvolvedor relatou que quem entra em contato com ela e de onde são é muito diferente. Pessoas realmente famosas, como jogadores de futebol, bilionários, lutadores de MMA e tenistas, aparecem em suas mensagens diretas no Instagram. Eles acreditam que ela é real e a convidam para Dubai para encontros e jantares em excelentes restaurantes. Surpreendentemente, parece que ninguém suspeita que Emily não seja real graças ao trabalho árduo desse programador. Ele afirmou No início, eu trabalhava entre 14 e 16 horas por dia para descobrir quais programas de Emily funcionavam melhor para seu rosto, corpo e vídeos. Agora trabalho 8 horas todos os dias da semana. Não sou o tipo de pessoa que vai para festas. Só trabalho. Não sou o tipo de pessoa que vai para festas. Não sou o tipo de pessoa que vai para festas. Não sou o tipo de pessoa que vai para festas. Não sou o tipo de pessoa que vai para festas. Obrigado.